Eu sou um flaner e sou um voyeur. E aí você sabe como é que é, né? A gente fica olhando as outras janelas e fica inventando histórias de muitas pessoas, né? Música Música Eu, na minha infância, eu morava no Rio Comprido, na rua Conselheiro Barros, e na época o barbeiro é que vinha em casa porque eu cortava o cabelo. E eu me lembro de uma figura chamada Seu Pacheco. Era um cara que ia lá em casa cortar. Eu tinha cinco anos, seis anos. Ele vinha cortar o meu cabelo, né? No ato de cortar o cabelo, ele contava toda a história da vida particular dele, que ele era palhaço de circo. Eu já vi muitos ensaios fotográficos sobre barbearia, mas um filme específico sobre barbeiros, um documentário sobre barbeiros, eu nunca vi. Você já viu? Não, mas... Turico Pereira. Não. Um grande ator do teatro brasileiro. Um metro e sessenta e nove, né? Não passa disso. Música Eu tenho uma vivência muito boa com barbeiros. É uma coisa que eu... Ué, que coincidência. É, uma coincidência. Você deveria saber e estar aproveitando dela. Eu gostava, eu gosto muito de barbeiros. Tem um barbeiro que influenciou muito a minha vida, que me aconselhou a sair de Campos. Eu tinha 16 para 17 anos. Pós-64, eu fiz até uma poesia para ele. Lá está a minha Campos e já não posso voltar. A Campos, do sensato barbeiro Mário, que um dia, a contragosto dos meus pais, num canto de barbearia, entre pincéis, espumas e navalhos, apregou. Sai daqui, Cacau. Campos já não dá mais. E eu dei tchau a Campos dessa forma, com essa poesia. E esse barbeiro, ele é importante para mim até hoje. Após o dia eu escrevi uma crônica sobre barbeiros também, que eu estive numa cidade, quando eu como, vou ao banheiro e faço a barba, num barbeiro local. que ele me dá toda a sociologia do lugar. É só você chegar e saber perguntar. Até hoje você é foco? Faço isso, sempre. Mas, Tonico, que maior prazer tê-lo aqui no meu programa, sabe? Cara, eu fiquei tão satisfeito de você ter vindo. Você já ganhou muitos prêmios no teatro, né, cara? Eu já ganhei uma opção de coisa. Eu estreei muito cedo. Se eu for contar o tempo de vida que eu tenho de palco, são 57 anos. Não parece nada. E fez cinema pra cacete. Quase 80 filmes. Mas eu tenho uma relação muito engraçada com isso. Eu acabei de fazer um filme essa semana. Eu consegui fazer um filme sem ler o roteiro. Acho isso maravilhoso. Porque meu início, eu comecei com Walter Lima Júnior. Lira do Delirio. Lira do Delirio. Nelson Pereira dos Santos. Nelson Pereira foi o quê mesmo? O primeiro foi... Amuleto de Ogum. Não, Memórias de Cárcer. Não, aí já depois. Ah, depois. Já depois. E eu tenho esse início de filmografia que não tinha roteiro. Então, pra mim, não tem roteiro até hoje. Aliás, levei um esporro da Lúcia Moura, incrível, porque eu fui fazer um filme com ela. Aí, na hora, ela começou a falar do roteiro. Eu falei assim, Lúcia, eu não li o roteiro. Ela falou assim, eu levo quatro anos pra fazer um roteiro, pra você chegar em cena e dizer que não faz... Eu falei assim, Lúcia, vamos fazer o seguinte. Deixa eu rodar a cena. Se você gostar, você dá um sorriso. Se não gostar, eu não recebo. Pra mim, me interessa muito mais esse tipo de experimentação do que eu chegar com o texto pronto. Tá me entendendo o que eu quero dizer? Você prefere pimenta ou buceta? As duas é maravilhoso. Não, mas você tem que me falar uma das duas. Ah, eu fico com a buceta, claro. Mas podendo ter uma pimenta, tá ótimo. Buceta. Eu acho que existem vários momentos, né? Aliás, eu acho que cada respiração é um momento de vitória da vida do homem. Eu vi de um teatro popular, nordestino, que montou... Era o Luiz Mendonça. Do Luiz Mendonça, que era um grande mestre meu. Nunca me interferiu em nada. O melhor diretor é o que não interfere em nada. Ele só te municia, te municia, te rega. O Mendonça é um diretor assim. Eu vinha desse teatro popular e entrei num teatro na zona sul do Rio. Era um teatro com um texto que estava censurado até então. Foi o primeiro texto liberado pela censura. Era o grande sonho do Sérgio Brito fazer o Papigirti. E eu fui convidado, porque eu estava fazendo um espetáculo popular, e foram assistir a menina Roveda e a mulher do Vianinha. E me chamaram para fazer, porque esse personagem meu era um pouco Vianinha. e ali eu fui descoberto como um ator dramático. Já nesse primeiro momento, você já atuava em alguns textos clássicos. Eu atuei na UF, eu fiz o Prometeu, fiz o Futuro Está nos Ovos, que foi o meu espetáculo de estreia no Rio, e Unesco, que inclusive eu ganhei prêmio com o Adjuvante com esse primeiro espetáculo. Era eu e a Imara Reis, ela ganhou de atriz e eu de ator. Era a primeira... Mas era uma coisa também que eu nunca quis ser ator, se vou ser ator, projetei-me ser ator, vou estudar para ser ator. A minha preocupação inicial era sobrevivência. Sobrevivência. Eu cheguei aqui no Rio, eu fiquei um ano mais ou menos comendo angu do Gomes na Praça 15 à noite. Aliás, eu não considero nem o sacrifício que eu adorava. Era muito bom. A minha medida eram três cachaças e um angu. Uma no início, uma no meio ou no fim. Eu não sei se o que eu trago no peito é ciúme e despeito, amizade ou horror. Eu só sei que quando eu a vejo me dá um desejo de morte. roubo de dor. Agora, o que caracterizou você como um ator de comédia popular foi justamente aquela tua passagem pelo Luiz Mendonça. Sem dúvida. Sem dúvida. Os críticos falavam que você tinha essa coisa, você tinha essa face voltada para o teatro popular, mas tinha o trágico patético. Aliás, é que eu acho que o ser humano é. o ser humano é tragicômico. Essa é a linguagem do ser humano, porque ele é abrangente. O ser humano é tudo. Ele pode ser tudo. O ser humano é aquele que joga a filha do oitavo andar e o ser humano é o mesmo que entra embaixo para salvar uma criança que está caindo do oitavo andar. é o ser humano. Eu sou um homem capaz de tudo. Eu sou um homem normal, louco, normal. Então, o que eu pretendo ser é matéria-prima. Eu sou um canteiro, quero ser. Não digo nem que sou, mas o que eu pretendo ser é um canteiro para que desse canteiro possa sair todos os personagens que eu possa fazer. Então, eu tenho que ter essa terra que sou eu regadinha, bonitinha, bem tratada não significa que eu não beba, que não cheire, que não fume. Não é isso. É até com isso fazer dela alguma coisa que seja produtiva, uma terra produtiva. Você acha que o Nelson Rodrigues é o teu grande... É. Eu só discordo do Nelson de uma coisa. É engraçado isso, né? Já sei até que tu vai falar. Sabe? Então fala, porra. Vira lata. Vira lata. Já me pronunciei várias vezes sobre isso. Eu não concordo com ele nessa hora. Eu me sinto superior porque sou um vira lata. Eu não sou um cachorro criado no laboratório alemão. E adoro fazer, Nelson. Já ganhei prêmio com o Nelson também. Amado Ribeiro? Amado Ribeiro. Ganhei prêmio com o Nelson. Foi no... Foi no Boca... Boca de Ouro eu fiz também. Mas foi Beijo no Asfalto? Beijo no Asfalto. Eu queria que você me falasse o seguinte. Música de homem eu acho uma coisa maravilhosa. Porque você pega aquelas músicas de dor de cotovelo, aquele negócio. E eu queria muito que nesse exato momento você cantasse. Não falem desta mulher perto de mim. Não falem pra não lembrar minha dor. Eu já fui moço já gozei a mocidade. Se me lembro dela sinto saudades por ela. Viva os trancos e barrancos respeitem ao menos meus cabelos brancos e o meu sorriso franco refletem hoje em dia nos meus cabelos brancos e agora em homenagem ao meu fim não falem não falem desta mulher perto de mim. Você tinha que fazer mais isso no teu blog. Eu estou agora querendo fazer um curta com isso e estou querendo vender para o Brasil para o canal Brasil para vinhetas. Dramatizando como você faz até falando um pouco. É, falando. Eu acho maravilhoso. Adoro teu blog. Eu gosto muito do teu blog. Vamos falar da grande família. Você acha que tanto tempo no ar desgasta a relação entre os atores? Geralmente essas coisas acontecem muito mais por problemas pessoais do que propriamente com a relação trabalho. Agora, tem também com a relação trabalho. Eu não quero poder. Eu não quero ser estrela. Eu quero ter meu espaço para pensar e ter minha opinião. Isso eu faço questão e não baixo a cabeça por nada por isso. Agora, meu patrão não é nenhum daqueles colegas que estão ali comigo. A minha relação é com uma empresa que fabrica aquilo. E as minhas exigências, as minhas pausas, eu exerço a hora que eu posso no teatro, no cinema e até na grande família. Quando posso. Mas quando eu estou a serviço do tempo de gravação, a serviço do outro ator e tal, eu me acomodo numa boa porque eu não tenho veleidades com relação o que eu posso ser barrigudo, careca, com 1,69m. Porra, eu já trabalhei com um diretor que chegava para mim, eu era o mais jovem do elenco, e aí rodava a cena, ele parava, falava assim, Turico, você está não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que eu tenho uma formação meio de menino de rua, meio bandida, que é boa. Aí eu chegava, falava, tá, é isso aí, então, tá bem. Aí eu estava com um ator muito experiente do meu lado, que era o Nelson Xavier, eu falei assim, Nelson, eu vou fazer a cena igualzinho e ele vai aprovar, quer ver? Aí eu fiz a cena igualzinho. Quando ele falou, corta, e agora, foi bem? Como se eu tivesse feito o que ele mandou, agora foi. Viu, Nelson? Entendeu? Então, você tem que lidar, você tem que torear esses egos. Eu acho que eu estou sendo um ególatra aqui também, falando essas merdas, e agora, em homenagem ao meu fim, não fale desta mulher perto de mim. E agora, em homenagem ao meu fim, não falem desta mulher perto de mim. Esse, sabe do que eu estou falando? Vamos fazer um pacto aqui? Se eu morrer, você vai no meu enterro. Se você morrer primeiro do que eu, eu vou no teu enterro. Aí está. Está pactuado. Bom, agora vamos fazer um pingue-pongue aqui. Ok. Um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 Clica.